Pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Valdeci. Então pessoal, hoje quero falar o significado de você sonhar que está matando o porco do mato. Não é um sonho muito comum, mas as pessoas também tem esse tipo de sonho, tá bom? O sonho é que você mata um porco selvagem, levando em consideração que esse é um animal mais difícil de lidar do que um porco comum. Indica que coisas boas estão por vir. Além do fato de que você tem tido uma postura bem firme e perseverante diante dos desafios da vida. Assim, o sonho é um forte indicativo do seu anseio de alcançar as suas metas e objetivos de vida. Será necessário perseverar bastante, contudo é importante que você não esmoreça diante das circunstâncias, por mais que ela seja desanimadora. Significa muito desafio. Entendeu? Às vezes, um amigo meu sonhou que estava matando o porco selvagem. Ele está num momento que quer ter as coisas com muita rapidez. E eu falo para ele, as coisas não é do jeito que a gente pensa. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que planejar as coisas. E também a gente não pode querer tudo na hora que a gente quer. Não pode querer tudo de uma vez. Às vezes, ele pensa, vou chegar, vou construir. Até quem tem esse tipo de sonho, acho que as coisas vão ser tudo na facilidade, na moleza. E a pessoa tem que perseverar bastante para conseguir os seus objetivos. Tá bom? Mas o sonho, em geral, acaba sendo positivo. Porque tem uma grande possibilidade dos seus objetivos e as suas metas e os seus desafios de dar certo. E você tem que manter a perseverança. Tá bom? Todos com Deus e até mais!